A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou sem forças para te amar Sem vontade para sorrir Deixa-me ficar como deixaste Que não queiras faltar de mim Já não tenho nada mais para dar Não procures na minha vida A que tu levaste um dia Que não volta mais nem por te amar Não queiras voltar para mim Já não faço mais ninguém feliz Porque em nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queiras voltar para mim Hoje sei que pensas em nós dois Talvez porque fiz o que não viste Só que em nada estou igual Sou o resto do que eu fui E até o meu sorriso Hoje é triste Não queiras voltar para mim Já não tenho nada mais para dar Que não procures na minha vida A que tu levaste um dia Que não volta mais nem por te amar Que não queiras voltar para mim Que não queiras voltar para mim Que já não faço mais ninguém feliz Porque em nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queiras voltar para mim 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 Já não faço mais ninguém feliz Porque nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queiras voltar para mim Não queiras voltar para mim